Que há hospitais aqui em Ponta Grossa, alguns setores de hospitais daqui, como por exemplo os farmacêuticos hospitalares, que não estão recebendo as vacinas, né, e que estão aí na frente da luta contra a Covid. E por outro lado, eu recebi a informação de que algumas pessoas do setor de limpeza do hospital regional também não receberam a vacina, né, também são aí do enfrentamento direto. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, se há alguma falha, se há falta de vacinas, enfim. Mas esses profissionais precisam, porque estão aí no enfrentamento direto da doença.